Salve, salve pessoal, ligado no canal da Prota, tudo beleza com vocês? Daut aqui, chegando pra mais um módulo, hoje a gente vai falar do Icarim. Suas almas imploram por descanso. Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados. Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil. Então pessoal, pra gente começar o nosso módulo, eu vou dar uma lida rápida, como de prática, como de padrão aqui na Prota. A gente dá uma lida rapidinha nas skills do campeão, incluindo a passiva e entendendo melhor como cada um interage no kit dele, beleza? A passiva do Icarim é bem simples, o Icarim recebe dano de ataque equivalente a 20% da sua velocidade de movimento adicional. Claro que essa porcentagem vai aumentando conforme o nível e o momento do jogo. Então o Icarim, em resumo, recebe dano de ataque proporcional à velocidade de movimento adicional que ele tem. Então é um campeão todo baseado na velocidade de movimento, é um campeão baseado em boost de velocidade de movimento. Então cada campeão que tiver a possibilidade de buffar o Icarim nesse quesito, por exemplo, uma Karma, uma Sivir, é um campeão que já é aliado do Icarim nesse quesito. Porque é um campeão que já vai ajudar a ele complementar o dano dele, dar mais burst, enfim, dar mais sustentação pra ele nas fights. Em nome da passiva é Caminho da Guerra. Já o Q do Icarim, o Enfurecido, é aquela skill que você vai ficar castando, né? Que você vai ficar conjurando o jogo todo, durante toda a sua passagem na selva você vai fazer isso. Quando você tiver combando os adversários, aquele seu dano por segundo vai vir pelo Enfurecido. A habilidade que tem pouquíssimo tempo de recarga, principalmente quando você começa a conjurar ela diversas vezes em sequência. A habilidade que custa pouca mana também. Eles deram uns nerfs nela quando o Icarim tava bem forte, então hoje o primeiro nível é 28 de mana. Mas no geral você tem uma boa janela pra utilizar várias vezes a habilidade, então quase sempre você não vai ter problemas nas fights com relação a isso. Você pode conjurar diversas vezes o Enfurecido e não tem problema nenhum. Ele golpeia, ele gira, né? E ele golpeia os inimigos próximos nessa pequena área em volta dele. A habilidade que parece não causar muito dano na primeira conjuração, na primeira vez que o Icarim chega na batalha. Mas conforme você vai conjurando, principalmente se você tiver com a runa certa, é uma habilidade que causa bastante dano a longo prazo. E vai enchendo o saco, porque é uma habilidade que você tá sempre conjurando, enquanto que normalmente as habilidades você conjura uma vez na fight e aí você espera um certo tempo pra poder conjurar de novo. O Enfurecido não, você conjura uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes seis vezes durante a teamfight. Então são várias vezes que você consegue encaixar essa habilidade em sequência. Já o W do Icarim, o Espírito do Pavor, é uma habilidade em área. Você fica com uma área em volta de você que causa dano. E também cura o Icarim numa porcentagem do dano sofrido por esses inimigos que estiverem à volta dele de qualquer origem. Então lembrando, é uma habilidade que quando ela é de qualquer origem, ela vai vir de todo o material inimigo que estiver próximo ao Icarim que sofra dano. Isso inclui monstros épicos, monstros neutros, tropas inimigas e campeões inimigos. Então o Icarim se cura com a porcentagem do dano sofrido por qualquer uma dessas unidades inimigas, campeões ou não. O Icarim não pode curar mais do que 90 de vida de monstros e tropas. Isso é meio que um freio da Riot pro campeão não ficar extremamente desbalanceado na selva, senão ele ia conseguir fazer full clear o jogo todo, em todos os níveis, sem ajuda de ninguém. E aí ia ficar um campeão completamente desbalanceado, porque ele ia estar sempre na selva farmando, farmando, farmando. E quando um campeão fica desbalanceado nesse quesito na selva, é um campeão que quase sempre vai ter matchups boas. É o caso do que aconteceu com o Kratos e com o Graves recentemente. Campeões que conseguiam fazer full clear sem quase nenhum problema ali na selva. Conseguiam ficar por minutos ali na jungle. E isso, claro, criava uma disparidade de XP e de gold do adversário, sem que eles necessariamente precisassem caçar kills ou assistências ao longo do mapa. É o que eles tentam frear no Ecarim, porque também é um campeão em potencial de fazer esse full clear na selva. É um campeão que tem um gank muito bom com o kit dele, é verdade. E um gank muito criativo chegando por trás, empurrando com um E, que a gente já vai ver agora. Mas é um campeão que, às vezes a gente não repara, é um campeão que também consegue fazer full clear na jungle de maneira bem fácil. Então a Riot tem que tomar cuidado com relação a isso. E o Ecarim também é aquele tipo de campeão que ele sai dos eixos muito fácil. É um campeão que ou ele tá 80 ou ele tá 8. Ou ele tá 8 ou ele tá 80. Então é um campeão que a galera tem bastante dificuldade de balancear ali na equipe da Riot. E o E do Ecarim, o ataque devastador, é a ferramenta que você vai utilizar na maioria das vezes pra efetuar os ganks e pra chegar realmente no adversário. Pelo menos antes de você ter a sua ultimate habilitada ou quando ela estiver em tempo de recargo. O Ecarim recebe velocidade de movimento crescente quando o E tá ativado e ele ignora a colisão com unidades. Isso é um fator que poucos jogadores prestam atenção, mas é muito importante pra ele não ter aquele minion block que a gente fala, né? Que é comumente conhecido. Então quando você liga o E você ignora a colisão com unidades, com tropas, enfim. Ele passa dentro mesmo. Seu próximo ataque com o E ativado, com o ataque devastador, empurra o alvo pra trás causando dano físico com base na distância percorrida por Ecarim. Ou seja, quão longe você vier, maior vai ser o seu dano, entendeu? Então dependendo de quão longe você vier e conjurar o ataque devastador no adversário, maior vai ser seu dano. Se você conjurar e instantaneamente pegar o adversário, você vai dar um dano reduzido, um dano mínimo. E se você vier lá de longe com o E, com o ataque devastador já conjurado, o Icarim vai dar bastante dano. Então é bem importante que você tenha essa ciência na hora que você vai dar os ganks, de você ativar o E de maneira com que você chegue perto do adversário com ele já acabando, com a conjuração da habilidade já acabando, que é pra você dar o máximo de dano possível e empurrar o adversário, geralmente pra perto do seu aliado da lane, né? Você não vai querer empurrar o adversário pra debaixo da torre dele, porque aí você vai estar salvando o adversário. Por isso que o Icarim, por isso que eu citei aquela parte de ser criativo com o campeão. É um campeão que requer um pouquinho mais de criatividade na hora dos ganks, principalmente no early game que você não vai ter a sua ultimate, então não vai ter aquele controle de grupo adicional com o fear, né? Que a gente fala. Você vai ter que ser criativo na questão dos ganks. Você vai ter que vir por trás, geralmente, pra empurrar o adversário, primeiro pra longe da torre dele, segundo pra perto do seu aliado na rota. Já a ultimate do Icarim, por último, mas não menos importante, Massacre das Sombras, uma ultimate em área. O Icarim invoca Cavaleiros, Espectrais e avança. Resumidamente, ele avança, causa dano mágico, inimigos atingidos pela ultimate e também disfere uma onda de choque, por assim dizer, que causa nada mais nada menos do que o fear, né? O temor que a gente fala. Mesma coisa com Fiddlesticks e tal, é o caso do Icarim. É uma ultimate em área, muito importante. Não é uma ultimate que você pode conjurar a qualquer minuto, até porque o tempo de recarga dela é bem alto, então você tem que pensar bem na hora de utilizar. Mas ela é quase toda pensada pras teamfights mesmo, pessoal. Quase toda pensada pra você entrar na backline adversária. Essa ultimate é claramente isso. Sempre foi e sempre vai ser, tá? O Massacre das Sombras é basicamente uma skill criada pra, assim, ó Icarim, você tem uma função, entrar na backline adversária. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o Icarim ignora controle de grupos, ele se torna invulnerável. O Icarim não pode ser parado quando ele tá conjurando a ultimate dele. Então isso dá pra você o leque de possibilidades muito grande, como, por exemplo, você simplesmente chegar, conjurar o ataque devastador, pra ganhar velocidade de movimento, e conjurar o Massacre das Sombras na frente da composição adversária, eles não vão poder fazer nada a respeito, porque não tem como parar o Icarim na conjuração da habilidade. Funciona mais ou menos como no caso do Malphite. Então, uma habilidade muito importante, habilidade pra chegar mesmo na linha de trás adversária, conseguir habilitar isso nas teamfights. E quando o Icarim tá na frente, sempre que ele tem o Massacre das Sombras disponível, ele se torna um pesadelo no mapa. Porque é difícil de sair, se você não tiver flash, é muito complicado de você desviar do Massacre das Sombras, sério, você precisa fazer um desastre pra realmente errar essa ultimate. Então, uma ultimate muito boa e muito valiosa, que você tem que dar a devida importância. Uma ultimate que pode virar as fights, virar os jogos e abater os adversários mais frágeis, muito rápido, dependendo da força que você tá naquele momento do game. Basicamente, o kit do Icarim, né? Agora é uma hora que a gente discute um pouquinho isso. O kit do Icarim, ele é basicamente voltado pra entrar na backline, depois do nível 6 e principalmente nas lutas em equipe. Mas também funciona bastante pra dar aquele hyper carry que a gente fala. É um campeão que tem muito potencial de carregar o jogo sozinho, porque é um campeão que, primeiro, resiste muito e a galera meio que subestima isso, mas mesmo o Icarim buildando um pouco de dano, às vezes esquecendo de buildar resistência, se ele estiver forte, se ele estiver à frente no jogo, é difícil de matar o Icarim. Mesmo que ele vá de smite e fantasma, que é o caso de muitos jogadores, principalmente agora que o fantasma voltou a ser utilizado depois dos recentes buffs, mesmo assim é difícil matar o campeão. Porque é um campeão muito resistente, um campeão muito liso, ele pode utilizar o ultimate dele pra sair e aí não tem como você pegar. Então, um campeão que, se o cara tiver noção do que ele está fazendo e estiver na frente, é um campeão que vai durar muito tempo na fight, provavelmente vai assassinar algum campeão adversário antes de morrer, e se ele fizer isso, a missão dele já está cumprida. Porque o Icarim é basicamente isso, principalmente se ele estiver voltado pro dano de ataque. Ele é um campeão que elimina a backline adversária sem dar muitas chances do que ela pode fazer ou não. Campeão que também flanqueia muito bem, o flanco dele é muito efetivo, se o adversário não tiver visão de você e você conseguir chegar de surpresa com a sua ultimate, ou simplesmente com o ataque devastador, já é um baita ganho e provavelmente você vai forçar algum recurso do adversário como flash, habilidades, enfim. Então, campeão muito completo nesse quesito. Qualidade de vida dele na jungle, bem tranquila, tá galera? Bem tranquila mesmo. Eu diria que só nos primeiros níveis, ali você vai ter alguma dificuldade se o seu leash no level 1 não for bom, e eu sempre reitero isso quando eu estou dando aula de algum jungler, porque o leash no level 1 é muito importante e a maioria dos jogadores não percebem isso, principalmente os jogadores que estão dando leash. O cara que não se coloca no lugar do jungler, ele não vai ter essa visão de que o jungler precisa de um bom leash no level 1. Então, se o Ekarin tiver um leash decente, ele consegue fazer todo o resto da jungle com bastante tranquilidade. Combos, pessoal. A maneira como você vai chegar na lane com o Ekarin foi aquilo que eu falei ali no tópico de habilidades. Vai ser realmente com ataque devastador e utilizando ele de maneira criativa, tá? Então, criativa, como eu digo, é o seguinte. Se você tiver a janela pra gankar o cara por aqui, óbvio, mais fácil, você vai perder menos tempo dando a volta no terreno e tal, mas geralmente você vai pegar ele numa posição de que ele consiga sair, ó. Entendeu? Tem mais janela pra sair, né? A verdade é essa. Agora, se você pega, por exemplo, aqui, e aí você ativa, sei lá, o fantasma, uma situação hipotética, e pega ele de costas, ó, você diminui muito a janela que ele vai ter pra sair, porque se você tá vindo daqui, o cara tem esse campo todo pra subir, às vezes ele vai estar com a ajuda do jungler dele, ele pode subir pra cá também, ele pode simplesmente flechar pra cá, e aí você vai dar ataque devastador, vai empurrar ele pra cá. Agora, se você tá vindo de trás, em alta velocidade, né, o Ikarim é um campeão todo baseado em velocidade, o combo vai ser muito mais simples pra você, porque você vai pegar ele de frente aqui, ó, e aí, de duas, uma. Ou ele flecha pra cá, ou qualquer outra decisão que ele tomar aqui vai ser uma decisão ruim, porque ele vai ser perseguido. Então, no loja, a gente tá sempre falando de limitar o leque de boas decisões que o adversário pode tomar. Então, sempre que possível, você ganka o cara por trás, o seu combo vai ser basicamente esse, gankou o cara por trás, basicamente com o E, né, se tiver o fantasma melhor ainda, mas com o E, e aí você começa a desferir loucamente o Q com o W ativado. O W você vai utilizar uma vez durante as investidas, porque é uma habilidade com um tempo de recarga muito alto, então a probabilidade de você conjurar o W duas vezes numa mesma fight é muito improvável mesmo, é muito pequena a chance. Então, é basicamente chegar com o E, ativa o W e começa a desferir Q no cara como se não tivesse amanhã, entendeu? O Q ele dá um dano de sustentação bem alto, e você provavelmente vai abater o cara se você pegar ele da maneira certa e ele não tiver feitiço. Se o cara não tiver feitiço, é muito difícil dele sair do gank do Ikarim, principalmente se ele não tiver mobilidade adicional, se ele não for um caçadinho, uma Arya, uma Leblanc ou algo do tipo. Beleza, comportamento na lane phase, rapaziada, na fase de rotas, na fase em que seus aliados ainda vão estar ali batalhando com seus respectivos laners, o comportamento do Ikarim vai ser bem simples. Você vai aproveitar as oportunidades que as matchups ou que as circunstâncias do jogo vão te dar. Por que eu falo isso? Porque o Ikarim, ao mesmo tempo que ele pune muito o cara que não tem mobilidade, o cara que tá sem feitiço, ele também é um campeão difícil de encaixar se os inimigos tiverem visão dele, se os inimigos tiverem noção de onde você tá, de que lado da jungle você tá. Então eu diria que o primeiro passo pra você começar bem com o Ikarim ali na selva é você ter um bom controle das informações que você tá dando pro inimigo. Sempre tente esconder o side da jungle que você tá, sempre tenta negar a visão do adversário, tenha trinket cedo no jogo, tá? A lente detectora, né? Tenha ela sempre cedo no jogo. Eu recomendo que você saia da base, drop a ward e volte já antes do primeiro buff pra trocar a trinket, aí você já sai pro primeiro gank com a lente detectora ativa pra limpar uma possível ward do adversário. Então é sempre investindo na visão, porque aí no early game você vai ter um leque maior de possibilidades pra gankar. O Ikarim, como eu disse, ele é 880 em vários pontos. Ao mesmo tempo que ele é 80 na questão de punir erros adversários, chegar de surpresa, chegar no flanco, chegar por trás nos ganks, ele é muito 8 na questão realmente da informação. Se o inimigo tiver informação de você, você se torna muito previsível, não tem como você pegar o cara de surpresa com a sua investida e tal. Se o cara tiver visão de você, tiver informação de onde você tá. Portanto, sempre importante você não estar sendo visto no mapa. Com relação à qualidade de vida dele na jungle, já falei, é um campeão muito fácil, um campeão muito tranquilo de fazer os campos. Probabilidade de invade, eu diria que em matchups específicas, e se você estiver sofrendo, tiver com pouca vida, aí você tem que realmente tomar cuidado com campeões, por exemplo, como a Elise, que invade muito bem, ou até mesmo um Lee Sin, algo do tipo, aí você teria que tomar um certo cuidado. Mas em matchups versus tanques, ou campeões, por exemplo, Mani dali ou algo do tipo, se você se manter com uma vida saudável na selva, não querer fazer loucuras, como por exemplo, terminar um Gromp ali com 10% da vida e tal, a probabilidade de você morrer no invad é muito baixa. Campeão que tem um bom controle de um contra um, um bom duelo um contra um na maioria dos matchups, e principalmente se você pegar o cara primeiro de surpresa com um bom E, né, um E conjurado até o final, que a gente falou pra dar o máximo de dano possível, a chance de você ganhar a trade é muito boa também. Já na questão do comportamento nas teamfights, pessoal, acho que todo mundo entendeu muito bem a função do Icarim com a sua ultimate. Sempre que você vai lutar, é imprescindível que você tenha a sua ultimate ativa, tá bom? A diferença que o Icarim pode fazer na fight com e sem ultimate é gritante, é uma disparidade imensa, eu diria que uma das maiores do LoL, pelo menos entre os caçadores. É quase como, por exemplo, um Kong da vida, entendeu? Então você ter a ultimate ou não, faz total diferença pra fight, tá? Tipo, total mesmo. Então sempre tenta comunicar seu time, sempre tenta enrolar o máximo possível pra estourar a fight quando você tiver ultimate. E claro, sempre, principalmente a partir dos 20 minutos, tenha ela pronta pros momentos certos, tá? Não gasta ela à toa, tenta não ser pego fora de posição, porque senão você vai ser forçado a utilizar ela pra fugir, e é quase como uma ultimate do Malphite. Se você gasta ela pra fugir, você não vai ter ela daqui a um minuto pra agressivar. Então, tomar muito cuidado com isso. E a partir do momento que você tem ultimate, uma fight ideal assim, o que você vai querer com o Icarim nas fights é realmente entrar na backline adversária e habilitar isso pro seu time acompanhar. Porque o Icarim é um campeão que, além de causar muito dano se ele estiver forte na partida, chega um momento do jogo em que ele passa a ser mais utilitário, ele passa a causar menos dano, os inimigos começam a ter mais mecanismos pra lidar com ele, porém ele continua tendo a possibilidade de habilitar o follow-up do time que a gente fala, né, nas fights, que é realmente comprar tempo, forçar recursos do adversário. Então, se você outra backline adversária e força já pelo menos um flash, uma ultimate ou algo do tipo e sai vivo, você forçou recursos do adversário e muito provavelmente você ganhou tempo pra sua composição, pra seus aliados chegarem e darem follow no dano, né. Campeão muito interessante pra isso, pra forçar recursos da backline adversária e pra propriamente entrar nela e tentar abater um ou dois alvos. E bom, basicamente foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do módulo do Icarim, se você gostou, deixe seu comentário, seu feedback aqui embaixo, muito importante entender o que a gente está acertando e o que a gente pode melhorar. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também ativar o sininho pra receber as notificações e não ficar por fora de nada, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho